Se você está cansado de comer aquele bolo de batata doce, enchuído, enjoado e ruim, eu tenho uma receita maravilhosa, integral de batata doce, mas não é um bolo comum, é um bolo confeitado de batata doce, aí eu disse de batata doce. Então, fique ligadinho aí, para você que se inscreveu no nosso canal aí, se inscreva, assine aí o sininho para receber as notificações, tá bom? E vamos para a receita? E para essa receita aqui eu usei, usei também 4 ovos, 1 xícara de chá de açúcar demerara, 1 xícara de farinha de trigo integral, 1 colher de sobremesa de fermento, tá bom? Então, essa receita é uma receita muito gostosa, é uma receita muito simples de fazer, é uma receita que você pode comer sem culpa, e vocês que até tem academia, que gostam de fazer musculação, esse é um bolo cheio e rico de nutrientes, então essa receita vale muito a pena você fazer em casa, tá bom? E vamos aqui, passo a passo desse bolo, tá? Primeiro a gente vai fazer o nosso pão de lã integral, tá bom? Eu coloquei aqui a clara para bater na minha batedeira, até ela formar uma clara em neve, tá bom? Depois que ela criou a clara em neve, eu coloquei a gema, e acrescentei aqui o açúcar, coloquei o fermento, coloquei a farinha, e por último eu coloquei o fermento, e a gente vai colocar ali no nosso forno ali, e esperar o segundo passo, tá bom? Enquanto o nosso pão de lã está ação, tá? Vamos para a nossa segunda parte, que é o nosso creme, tá? Mas antes da segunda parte, eu preciso te falar, eu tenho um grupo no meu Facebook, onde eu disponibilizo duas lives por semana, e um e-book totalmente grátis aí, para você fazer receitas maravilhosas aí, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa receita, eu usei aqui 4 batatas doces, usei meia xícara de açúcar demeralho, usei 200 gramas de creme de leite, e 100 gramas de margarina, tá? Eu coloquei aqui na minha batedeira, mas se você quiser, você pode colocar no seu processador, você pode colocar aí no seu mix, fique à vontade, tá bom? E agora a gente vai para o passo a passo do nosso bolo. Vou pegar o meu pão de lã agora, vou cortar em duas partes, tá? E uma parte eu vou colocar o nosso recheio, pode colocar bastante recheio, sem pena, tá? E sem culpa. A gente tampa agora, e vamos colocar novamente, a outra parte do bolo, tá? E agora com o chantilly, gente, eu estou usando esse chantilly que zero açúcar, tá? para a gente cobrir o nosso bolo aí, para a gente dar o acabamento final do nosso bolo, tá? E agora com o chantilly que zero açúcar, tá? E está aqui o nosso bolo, ó. Se você gostou, já curte aí, já compartilha aí, deixe seu comentário aqui embaixo. Ah, e não esqueça aí de assinar o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Valeu, fui, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.